Bom, normalmente eu treino tudo e a gente vai tentando encaixar na série. E aí eu falo pro Chico as ordens que são mais fáceis pra mim. Por exemplo, ele queria que eu fizesse de primeira suco carrara esticado e de segunda pirueta ao passo carrara. Só que eu falei pra ele, era uma passagem muito técnica. Eu falei, eu me sinto muito mais confortável fazendo pirueta ao passo carrara e suco carrara esticado de segunda. A gente tenta fazer o duplo esticado na terceira e terminar de duplo carpado. Eu acho que a gente tem uma... a gente consegue conversar muito bem. O Chico sabe que eu vou sempre me esforçar pra fazer o melhor. Então, sempre quando a gente vai montar a série, ele manda as ideias que ele tem do que vai ser melhor pra mim. Do que ele acha que vai ser melhor pra mim. Ele é um treinador, então eu respeito, eu entendo. E a gente vai tentando conciliar tudo isso. Então, eu sempre treino tudo e na hora de montar a série a gente vê o que realmente eu tenho capacidade de fazer. Então, agora, a 22-year-old de Brasil, Rebeca Andrade, o que ela tem passado. Ela competiu em Rio, em casa, mas ela tem três cirurgias de A.C.L. die atmosfera de cirurgias nogle 4 anos. A última из 2019. A 프 consequences 1 rapidez рice o Com certeza a climatação em Doha foi fundamental porque depois passou o pano, a gente ficou um pouco aqui no Brasil, a gente já viajou porque tinha essa Copa do Mundo lá. E foi lá que eu dificultei ainda mais as séries. Apesar de estar fazendo aqui no Brasil já, lá a gente começou a treinar todos os dias. Então eu fazia pro efe meia todos os dias, eu só estava duplo e meia quase todos os dias. Tipo, eu fazia um dia da semana, não. É a paralela sempre, que não tem jeito, tem que treinar as ligações. E foi lá no solo que eu comecei a colocar na série. E foi difícil, sabe, essa preparação. Não foi fácil, mas eu estava disposta a passar por tudo que eu precisava passar porque ir para a Olimpíada era o meu objetivo. Então, tem coisas que valem a pena a gente passar e eu senti que aquele era o momento. Tanto que eu cheguei nos Jogos e consegui fazer tudo que a gente planejou. Então foi bem importante pra mim esse momento lá em Doha. Eu estava muito empolgada pra fazer nos Jogos porque eu já estava treinando há um tempão. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso apresentar em algum lugar. E eu até fiquei meio assim, né, porque eu só fiz lá nos Jogos. Eu não tinha feito no Pan, eu não fiz em Brasileira, eu não fiz em Estadual, eu não fiz em lugar nenhum. E aí eu até virei pro Chico e falei assim, Chico, você é doido? Você vai querer que eu faça só na hora? Mas eu já estava treinando ele todos os dias, assim. Eu já me sentia bem fazendo ele. Eu acho o Scheng um salto muito difícil, porque ele é muito técnico. Se você faz uma entrada ruim, não apoia a mão, é difícil de girar pirueta. Muitas vezes parece que o seu corpo não vai girar e você fica fazendo força contra. Mas também quando você acha o jeitinho lá de fazer, ele já facilita. E na época que eu estava treinando lá em Doha e depois nos Jogos, ele estava muito bom. Porque eu estava treinando todos os dias. Eu acho que eu nunca deixei de treinar o segundo salto. Então quanto mais a gente pratica, melhor ele fica, né. Eu estava me sentindo bem confortável pra poder fazer isso. Bom, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer o duplisticado, mas é difícil, gente. Porque a série de solo, você precisa de muito fôlego. Tipo, completamente você precisa ser resistente. Então, eu treinava, lógico, lá em Doha eu treinei praticamente todos os dias na série. Só que lá nos Jogos eu não fazia série completa. Eu só apresentei série completa quatro vezes. Que foi no treino de pódio, na classificatória, na final de solo e no individual geral. Foram as quatro vezes que eu fiz série completa lá. Mas eu sabia que eu tinha capacidade de fazer o duplisticado. Então, era só respirar e ir, inclusive. Na classificatória, quando eu estava fazendo a série, eu olhei. Estava o Chico, a Flá, o Rodrigo. Estava todo mundo aqui assim. Aí, no meio da coreografia, eu olhei assim e falei, eu tô morrendo. Mas eu falei, não, filha, vai. Eu decidi assim, no meio. Ou vai duplisticado ou duplugrupado. Aí eu corri, botei toda a minha força. Quando eu fico caindo em pé, assim, até abri um sorriso. Sorri para a arbitragem, porque eu fiquei tão feliz que deu certo. Porque daí, para os outros dias, eu já fui tendo a certeza de que eu conseguiria fazer. Então, a classificatória foi bem importante. E o treino de pódio também foi bem importante. Porque foi o primeiro dia que eu mostrei. Então, as pessoas já ficaram na expectativa, né? Já esperando isso dar um gás a mais para a gente. Aí, eu dei graça. Quando acabou. Porque eu estava louca para chegar na vila logo. Para começar os treinos. Porque eu estava ansiosa, né? Eu não estava nervosa. Eu estava ansiosa. Porque eu estava muito feliz que eu tinha conseguido, que eu estava bem, que eu estava saudável. Que eu sabia que eu tinha todas as possibilidades. E num ciclo que eu tinha perdido tantas oportunidades, tantas competições que eram importantes para mim. Poder ir para uma Olimpíada da maneira como eu estava foi importante, sabe? Meu psicológico estava muito bom. Eu conversei muito com a minha psicóloga. Inclusive, quando eu cheguei na vila, eu conversando com ela, eu falei assim, Olha, Aline, eu acho que a gente não vai precisar conversar aqui porque eu estou me sentindo bem. Caso aconteça alguma coisa, eu te ligo, a gente faz chamada de vídeo, a gente conversa. Então, ela sabia que eu estava preparada. Porque a partir do momento que o seu paciente fala que está se sentindo bem o suficiente para não precisar conversar, já mostra que você está bem, que você está feliz, que você sente que você está preparado por dentro, sabe? Que também é muito importante. Então, eu tinha certeza de que eu estava pronta. Eu lembro que assim que eu pisei na vila, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, eu só quero sair daqui mais feliz e mais grata do que eu já estou. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não poderia fazer nada de diferente. Eu não mudaria nada na minha vida, do início da minha carreira até aqui. Porque foi isso que me fez ser quem eu sou. Essa menina forte, guerreira, resiliente, que está aqui pela equipe, que está aqui por ela, pela família, sabe? Eu acho que tudo isso me transformou. Então, eu sou muito grata por tudo que eu passei e por tudo que eu sou. Eu lembro que eu passava do individual geral. E aí, no dia seguinte, eu estava só o pó da rabiola. E aí, o Chico falou que eu precisava fazer a dupla e meia. Eu sabia que eu tinha capacidade e eu estava com o corpo cansado. Mas eu falei assim, não, eu já estive mais cansada. Porque com os treinos que o Chico me dava, eu sabia que dava para fazer. E aí, eu virei para ele e falei assim, não, então a gente vai fazer hoje. E eu senti dentro do meu coração que se eu não tivesse feito aquele dia, talvez eu não tivesse apresentado na final de salto. Então, tem coisas que são importantes. É muito importante a gente se conhecer, saber o que o nosso corpo pede, saber o que a gente precisa fazer. E eu consegui isso. E aí, eu consegui isso.